Olá, bonitas! Vem tomar uma chuvinha. Olá, chifrinho. Chifrinho, gente, estava lá na sala há muitos dias. Hoje ele veio tomar aquela chuvarada, porque está dando uma chuvinha aqui tão boa. Olha só como as plantinhas estão amando. Olha só, gente, que beleza. Olha, estão todas com o orvalho. Olha meus coleus desenvolvendo, meus amores. Olha minha peteronha, minha era. Está só subindo. Subindo aqui, um galho para cima, três aqui para baixo. Já está no ponto de ser passada por uma cuia. Depois eu vou passar por uma cuia. Gente, eu estou aqui vendo meus coleus. Eu estava vendo um vídeo ontem sobre as modificações dos coleus. Um rapaz que é especialista em coleus e ele planta e faz novas cores, novas variedades. Então, eu fiquei curiosa para ver, dar uma olhada nos meus, para ver se já surgiu mudas diferentes. Estou vendo aqui que já surgiu algumas diferentes. Eu vou correr e plantar. Aproveitar esse tempinho bom. Já é de tardezinha. Já está quase escurecendo. Minhas bonitas não vão precisar ser molhadas. Olha a minha begônia, gente. Que begônia linda. Olha só como é que é a folha, ó. A cor atrás, vermelha, a cor mais fofa. Meus gerânios. Ah, gente, aqui a minha bonita também está escondidinha. Olha. Olha que begônia, gente. Olha a cor dessa begônia. Que paixão. Deixa eu dar mais uma olhada aqui nos meus coleus. Lindão. Está só subindo. Está na hora de podar, gente. Estão enormes. Esse lindão aqui ainda continua da mesma cor. Maravilhoso. Minhas sambambaias estão por ali também amando a chuvinha. Minhas gebras estão também. Já vão florir. Estão com as mudas. Minhas begônias. Mais begônias aqui, gente. Tem outra ali colorida. Coisa mais linda. Ah, olha só. Tem um coleuso ali também. Que já nasceu diferente, gente. Eu vou correr e vou fazer mudas já sabendo disso. Eu vivendo e aprendendo, né? Porque eu não sabia disso. Aí vendo um vídeo de coleus ontem. Aí eu descobri como fazer mudas, multiplicar e ter variedades. Através de algumas plantas você pode estar fazendo outras variedades. Então, aqui é elas que eu ganhei recentemente de uma amiga minha. Olha só. Olha, quando ela me deu, olha, estava vermelhinha. Já modificou um pouco aqui, olha. No meu jardim já modificou. Não sei também, por causa do substrato. Depende muito também do pH da terra. O substrato, né? Depende muito do pH da terra. Ele modifica de acordo com o pH da terra. Gente, então. Olha, minha rosa do deserto, gente. Perdeu todas as folhas praticamente. O que é normal. Tem gente que fala. Ah, pensa que a rosa do deserto vai morrer. Porque o inverno perde as folhas. É normal. Olha a minha. Só está aqui, olha. Só de botão. É normal. Olha a lindona. Grandona. Uma das minhas maravilhosas. Tem outras ali com flores. Não vou mostrar hoje. Meus gerâneos lindos. Bom, vou seguir adiante, gente. Quero mostrar meus hibiscos. Eu vou voltar ali, gente, na abegônia. Gente, desculpa aí o barulho das máquinas, viu? Olha aqui. Meu beijo está com a floração já no final. Está precisando já de fazer mudas. Gente, minha petunha, meu amor. Pena que ela molhou. Gente, eu tinha comprado semente de petunha e na embalagem vem petunhas sortidas, né? E quando eu plantei, só nasceu rosa. Só rosa, claro. E hoje, olha aqui, para a minha surpresa, um dia que eu deixo de vir aqui, falei assim, ah, não vou lá não. Está chovendo, não precisa eu ir lá. A chuva vai cuidar de minhas plantinhas. Porque no calorzão, aí eu tenho que ficar vindo aqui direto, né? Agora, gente, ó, chega aqui e me deparo com essa beleza. Olha essa petunha, gente. Olha, a flor está assim porque ela molhou, mas ela fica aberta, linda. É tipo a petunha mexicana, essa cor aqui, ó. Essa é a petunha pendente, coisa mais linda. Tem outra ali também, para dar a flor. Vou esperar para ver a cor também. Nossa, fiquei encantada agora, ó. Olha, gente, não vim aqui ontem, não vim de manhã, porque estava chovendo. Falei, ah, não preciso ir. A chuva cuida para mim. Realmente, a chuva está cuidando. Olha só, mais coleusa aqui já, com a cor diferente, gente. Olha só que lindão. Olha que beleza. Não sei se eu mostrei o outro ali, que é mais amareladinho. Mas a folha é bem parecida. Olha, olha esse que lindo. Então, gente, olha aqui o outro. Já modificando também as folhas. Olha, a gente está escurecendo, está ficando já ruim para gravar. Um pouco das minhas sambambaias. Desci umas para a loja, mas vou voltar de novo com elas para cá, para tomar uma chuvinha. Aí, gente, eu estou aqui para mostrar também... Ah, trouxe também minha ráfia linda para tomar aqui uma chuvinha. Assim, a minha azaleia está acabando de afloração. Quer dizer, quando eu penso que está acabando, está vindo mais botões. Olha, gente. Mais botões. Gente, o barulho da máquina. Vamos desculpando aí. Olha só. Aí, eu quero mostrar para vocês essa lindona. Olha como que é essa begônia, gente. A begônia Rex. Olha só. Gente, que maravilha. Eu fiz um vídeo outro dia, mas aí na capa só mostrou o verso. Olha a folha. Mas olha para vocês verem que beleza de planta. Essa begônia Rex aqui, olha. A folha mais linda do mundo. Olha só. Que saúde. Olha, tomando essa chuvinha. Está maravilhosa. Meu pé de jabuticaba continua lindo. Meu pé de jabuticaba continua lindo. Está cheio de frutos. Já tirei anteontem bastante. Minhas orquídeas também, gente. Estão dando pedão de flor. Estou com uma orquídea ali. É uma mini orquídea maravilhosa. Quando abrir a flor que eu estou mostrando para vocês. Gente do céu. Outra coisa. Outra novidade ali. As minhas... Umas... 11 horas ali, ó. 11 horas, ó. Posso falar mais baixo agora que a máquina... Parou de fazer barulho. Ó, gente. Ali meu pé de hora pronóstico. Vou chegar mais perto para vocês verem. Vai acabar me molhando aqui. Ah, gente. O ar vale está frio demais. Olha só. Gente, olha aqui, ó. Já mostrei a floração dele. Olha como que está. Ó, repleto de frutos. Olha só. Quando amadurecer, vou comer todos. Olha, gente. Ó, bem ali, ó. Uma coisa fofa, ó. Olha. Pelo jeito. É uma variação. Amanhã vou dar uma olhadinha. Ó. Uma variação de 11 horas. Que eu fiz alguns enxergos. Tentei fazer algumas variedades aqui. Mas não tinha flores. Ainda está começando a florear agora. Agora vamos para frente. Vamos para frente. Vamos para frente. Vamos ali mostrar os hibiscos. Olha, gente. Esse coleus aqui, como é que já ficou. Gente, uma coisa que eu tenho para falar para vocês também. Eu gosto de estar compartilhando e alertando as pessoas. Para quem não sabe, na internet tem a foto de um coleus bem azul. A folha dele bem azul assim por dentro. Gente, não acreditem. É golpe, gente. Aquilo é montagem. É foto transformada em computador. Não compre semente que vocês... Eu não arrisco comprar sementes que já vi muita gente falando que não é verdadeiro. E pelo jeito não é mesmo. É a mesma foto modificada. Aí muda, coloca várias cores na mesma foto. Então, vocês não comprem porque não é verdadeiro. É só uma alerta. Olha só, gente. Então, esse aqui já... Ó, é daquele mesmo ali que tem o rosa por dentro. Olha como é que está aqui, ó. Plantei em outro tipo de substrato. Olha como é que já está. Ó, quase roxo. Quase preto. O máximo que ele fica é quase preto. Agora, gente, vamos aqui para os hibiscos. Gente, que saúde desse hibisco. Esse hibisco é diferente. Olha a folha dele. Olha, é uma folha grande, mais macia. Esse daqui é daquele amarelo com vermelho. Olha, a folha é diferente. Até deu uma flor, já murchou. Olha só que lindão. Ó. Coisa fofa e cheirosa. Gente, minha mirra. Maravilha. Olha, gente, outra novidade no meu jardim. Gente, eu estou boba. Eu falei assim, vou lá no meu jardim, dá uma olhadinha, que eu não consigo ficar longe dele. Gente, estou vindo aqui agora no tapete de rainha. Gente do céu, deu uma florzinha. Coisa mais fofa, gente. Olha isso. Que brilho, gente. É uma planta da avó, uma planta antiga, eu sei. Mas eu amo. Eu amo esse tipo de planta. Olha só. Não sou da flor. E tem de outra espécie também. Só que está na loja agora no momento. Olha minhas vincas lindas, cheias de ovo. Valeu, coisas fofas de mamão. E o caco também. Um dos meus cacos também. Vamos girando aqui, vamos mostrar mais. Oh, gente, que coisa fofa. Gente, minhas onze horas, resolveu dar ar da graça. Olha. Eu não ia dar tarde para mostrar direitinho, mas olha aqui da rosa. Olha, já está começando a dar flor. Olha, gente. Para quem me segue aí, eu tenho um canal no Facebook, um grupo, que é Amantes de Onze Horas. Me segue lá, na área nascimento. Eu vou até postar, mas eu posto fotos de suculentas. Onze Horas, que também é uma suculenta, né? Olha aqui. Essas aqui são todas diferentes. Gente, quando começar a florir, vou mostrar para vocês. Essa também é diferente. Gente, então, gente, olha só. Olha, eu acho que essa ganhei de uma amiga minha. Olha só. Essa suculenta, coisa mais fofa, coisa mais linda. Meu cacto. Gente, depois que eu troquei o substrato, esse cacto era assim, ó. Desse tamaninho assim para baixo. Troquei o substrato dele rapidinho. Olha o tamanho que está. Aí eu mostro azul. Outro dia eu vou fazer um vídeo sobre cactos. Vou estar mostrando o substrato que eu uso. Gente, olha a minha orelha de elefante. Olha, eu mudei ela para a cuia maior. Mais um dos meus cactos, os equinófices. Não sei a cor da flor dele ainda. Esse aqui é chamado o cacto balão. Olha, ele é tipo um balão mesmo, ó. Começa fino assim embaixo, ó. E vai ficando assim mais gordinho na ponta. Gente, olha que beleza dessa... Olha, dessa suculenta. Meu amoroso está tomando uma chuvinha. Ô, coisa fofa de mamãe, gente. Olha, pode pegar. É tão delicado, gente, ó. Olha só. Olha. Olha que amor, gente. Esse rabo de macaco é o rabo de macaco mais lindo que eu já vi. Olha só. Olha, os espinhos. Parece mesmo pelo, olha. De macaco ou de gato. Olha só. Coisa fofa. Não machuca nada. Meus amarilhos, vou ter que fazer aqui... Uma... Mágica. Um segredinho que eu tenho para fazer florir. Então, só dando folhas e não está florindo. Vou ter que fazer aí uma mudança nele para poder florir. Olha aqui minha outra... Gente, minha outra suculenta, a orelha de elefante. Não é da mesma daquela. Porque essa daqui está no mesmo ambiente. Gente, fica no mesmo ambiente. E a cor é diferente. O formato das folhas também é diferente. Essa eu dei de uma amiga minha. Lá da minha cidade. Felizburgo, Minas Gerais. Gente, alô. Grande beijo para o pessoal de Felizburgo. Gente, fazendo um vídeo hoje mais longo. Olha aqui mais um hibisco. Vai florear amanhã. Gente, é do amarelo. Tem muita gente me pedindo muda desse hibisco. Eu tentei. Fiz algumas mudas. Me parece que vai pegar só duas. Olha a minha palma. Estou esperando a floração dela. Então, gente. Se acabar, é porque acabou aqui o espaço do meu celular. Que já está lotado de tanta foto. Olha, gente. Minhas amorosas. Inclusive, vou até plantar semente hoje. De outras espécies que eu consegui. Com a minha irmã lá em Felizburgo. Com a minha irmã Gal. Beijo, Gal. Olha, gente. Minhas vincas. O rovalho. Gente, que coisa linda. Olha. É plantas. Plantas da época da minha avó. Que agora voltou à moda. Para quem não sabe. As vincas voltou com tudo, gente. Estão lindas, maravilhosas. Olha. Olha essa aí. Que coisa fofa. Eu tenho também ela toda vermelha. Tenho lilás. Tenho uns pés novos aqui. Que eu acredito que seja. Olha. Tá lilás. Para vocês verem. A folha é diferente. A folha é maior. Ó. Um pouco diferente dessas normal. Olha. Tem mais aqui. Não sei as cores. Mas, olha. Tem outra totalmente diferente. Olha aqui. Tá vendo? Então, gente. Vou encerrando por aqui. Porque já está acabando aqui o meu espaço. Vou dar só mais uma voltinha aqui. Ah. Para mostrar aqui o meu lindão. Olha o meu lindão. Só abre as florzinhas, gente. Só a noite. Olha que coisa fofa. Gente, o coroa de frade, né? Lindo. Maravilhoso, gente. Olha. Tá tudo molhado aqui que choveu. Então, tá molhado. Vai ser danado. Um pouco dos meus cactos ali. Ainda assim, é mesmo com chuva, começou a florir. Isso aqui é só uma parte que eu tenho. Mas, um dia, eu vou mostrar para vocês os outros cactos que eu tenho. Os mais raros. É minha coleção. Vou mostrar. Qualquer dia eu mostro para vocês. Olha aqui as maravilhosas. Com o rovalho. Coisas lindas de mãe. Olha aqui. A minha primavera. Coisa mais fofa. Olha. Coisa linda, gente. Tá escurecendo. Vou me despedindo. Vou ficando por aqui. Grande beijo para vocês. Um excelente fim de tarde. Finalzinho de domingo. Grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.